Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês, bem-vindo ao canal Posso Ver Com A Mão, meu nome é Thiago. Gente, o canal tá crescendo muito, graças a Deus, ao YouTube e a vocês, muito obrigado pela confiança, por assistir meus vídeos, pela audiência. Muitos inscritos, eu fico o dia inteiro respondendo perguntas sobre óleo. Thiago, esse óleo é bom? Esse óleo é isso? Esse óleo roda quantos quilômetros, Thiago? Thiago, eu não vou a moto baixar óleo? Thiago, eu tenho que completar o óleo? O que você acha disso? Cara, muito top, top, top. E o mais triste, engraçado e estranho é que as pessoas não se atentam a alguma coisa. Cara, a sua moto tem óleo? Hã? Você verifica o nível do óleo? Verificar nível de óleo? Hã? Gente, o mais importante na equação óleo é saber se tem óleo lá dentro. Eu vou contar um caso muito interessante que aconteceu em 1998, na oficina do meu irmão mais velho, o Leandro. O meu irmão, ele... Olha que história bacana, gente. O meu irmão, ele tinha um cliente que ele tava descendo pra praia. A nossa... A loja dele era na Avenida São José, em Osasco, Vila Airosa. É praticamente no centro de Osasco, gente. O meu irmão tava lá e o cliente ligou e falou, ô Leandro, o meu motor aqui travou. Bom, eu aperto, dou uma pisada no pedal de partida, era uma titã 99, se eu não me engano. Eu dou uma pisada aqui no pedal de partida, o pedal de partida tá travado. Eu tenho um compromisso inadiável, eu não tenho condição de pedir pra um guincho vir me retirar aqui. O que eu faço? Aí meu irmão falou assim, cara, você tem algum óleo na sua mochila, alguma loja de carro, de moto aí perto de você? Ele falou assim, Leandro, eu tô aqui no meio do nada, né? Eu tô aqui no meio da... Ah, não, não era praia não, gente, era Regis. Eu tô aqui no meio da Regis, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso voltar, eu preciso deixar essa moto aí com você. Ele falou assim, cara, tem uma ideia louca aqui, mas o seu motor, o que... Se daria pra aproveitar alguma coisa, não vai dar pra aproveitar nada. Procura aí, cara, algum lugar aí que tenha óleo, que seja óleo de cozinha. Ah, é? Beleza, vou procurar. Eu sei que o cara empurrou, empurrou essa moto, sabe o que ele encontrou? Uma barraquinha de pastel. Encontrou uma barraquinha de pastel e falou assim, ô moço, você não tem um pouco de óleo aí não? Sabe o que o cara fez? Colocou óleo de pastel, aquele pastel, usar aquele óleo quase preto. Colocou óleo de pastel no motor, meu irmão falou, sabe o que você faz agora? Dá um tranco na moto de ré. E vamos ver. O que aconteceu? O óleo entrou, ele deu um tranco de ré. Parece história de MacGyver, mas gente, é verdade. É verdade. Ele deu um tranco de ré na moto, o motor destravou, ele deu partida, conseguiu chegar até a oficina do meu irmão. Mas você imagina como é que esse cara chegou. Mano, aquela fumaça, aquele cheiro de pastel, de coxinha pela avenida inteira. O que eu quero dizer com isso, gente? O importante para a vida útil do seu motor sempre vai ser o óleo, tá? O mínimo que você tem que fazer, gente, é seguir a viscosidade que o manual do proprietário informa para que você faça. Esse é o principal. O principal. Ah, meu manual está pedindo, geralmente, o Fan 160, que é a moto mais vendida, que eu sempre dou de exemplo aqui para vocês. Titan 160 usa esse óleo aqui, ó. Tá? Não essa marca específica. A marca específica que sai de fábrica é essa aqui, o Genuíno Honda. Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês que usa isso aqui, ó. Então, quando você for colocar o óleo na Titan 160, você vai abrir o seu manual, tá? Eu tenho que usar o 1030, tá? Vai aparecer para vocês aí, ó. A-P-I-S-L. Tá? Esse óleo é original. Eu comprei direto de uma loja que me deu nota fiscal, que eu conheço o dono. Esse aqui é um óleo original, com a especificação que está no manual. E eu vou colocar... Quantos litros que valem a 160? Não lembro se é 1 litro e 100 ou 1 litro e 200. Vou colocar aqui na tela quantos litros que são. Vou colocar exatamente. Já era. Não precisa ser o motor, o óleo importado. E segunda coisa, gente. Vocês precisam verificar o nível de óleo todos os dias. O mais importante de tudo, por um motor durar, é se tem óleo lá dentro. Por que eu dei o exemplo desse que aconteceu com o meu irmão? Cara, eu sinto que muitas pessoas pensam assim. Ah, eu preciso completar o óleo da minha moto. Ah, mas eu não tenho a mesma marca. Cara, às vezes é mais prejudicial a sua moto andar com 100, 200 ml a menos do que você misturar o óleo. Cara, tem aquele jet preparações, cara. Como eu gosto daquele canal, mano. O canal é muito top. Ele fez um vídeo recentemente sobre óleo que eu achei fantástico. Negócio assim que eu nunca pensei. Não recomendo fazer, mas ele recomendou. Falou que não tem problema nenhum. É um cara muito estudado. Ele falou, cara, você tem um óleo semissintético no seu motor. Se você quiser, você está no meio do nada e precisa completar porque baixou um pouco o nível de óleo. Sabe que quando você está em uma viagem, por exemplo? Pô, só encontrei um mineral. Mas o que está no meu motor é o 10W30. Cara, não tem problema você completar com mineral. Por quê? Porque o semissintético é uma mistura de sintético com mineral. Eu não gosto muito disso. Eu sou da opinião de você se precaver antes de viajar. Bota um litro de óleo na mochila. Ah, é onde eu vou colocar? Se vira. Leva um litro de óleo na mochila, o que pode acontecer de baixar muito óleo e você não ter óleo para completar. Andar com óleo baixo danifica o seu motor. Então, a dica que eu vou dar para você. Dê mais importância para verificar o nível de óleo da sua moto todos os dias. Não dê tanta importância como eu vejo meus inscritos, meus clientes falando. Esse óleo roda há quanto tempo? Esse óleo é bom? Às vezes o básico é mais barato e te daria mais performance. Sabe? Tipo, eu vou usar um óleo móvel, Castrol, Ipiranga, Shell, que tem um preço bom. Que atende todas as especificações que o meu motor precisa. E eu vou comprar um litro a mais para todo dia completar. Pronto. Vida útil do seu motor, vai lá para a casa do chapéu. Eu vejo muito inscrito, muito cliente. Então, eu uso o motor e ando até 2 mil, 2 mil e meio. E o nível? Ah, não vejo nível não. Motor não baixa. Todo óleo baixa. Moto novo, moto velha. É normal baixar. Carro baixa. É normal, né? Porque o carro é velho. Tem carro novo que baixa óleo sim. Então, eu acho muito importante, cara. Independente da marca, verifica o nível todo dia. Outra coisa, gente. Mano, todo dia eu vejo essa cena, me dá vontade de chorar, cara. As pessoas ligam a moto, a moto gelada, fria. Liga e já acelera. Por favor, gente. Você já vai me dar o like, se inscrever no canal. Por favor, liga a moto. Espera o óleo circular. Se possível, espera o óleo chegar à temperatura e esquentar. Por favor, faça isso. Tá bom, gente? Eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Dá o like. Se inscreve no canal, ajuda muito o meu trabalho. Se eu agreguei alguma coisa na sua vida, escreva aqui nos comentários, por favor. Dá uma olhadinha também na descrição do vídeo. Grupo de promoção do WhatsApp. Meu Instagram, gente. Por favor, me segue lá. Eu vou começar a sortear esses produtos que eu abro aqui. Eu só preciso ter mais gente lá. Quer falar comigo? Alguma sugestão? Alguma dúvida? Por favor. Você vai apertar um botãozinho. Fale com o Thiago. Vai direto no meu Instagram. Outra coisa, gente. Grupo de... Grupo não, gente. Curso de mecânica de motos. 120 horas de aula. Um curso completo. Elétrica, mecânica. Curso top. Ainda no final dá um certificado de conclusão do curso. Precisa colocar na sua paredinha. Lá na sua oficina. Precisa colocar na sua casa. Fazer manutenção na sua casa. Você mesmo na sua motinha. Que tanto te ajuda. Que tanto te leva, te busca. Ou até mesmo, gente. Como eu falei. Na sua oficina. Ou arrumar a sua casa. E fazer uma rendinha extra com moto. Tá faltando mão de obra de moto no Brasil, gente. É uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Tá bom, gente? Enfim. Atente-se mais ao nível do óleo. Eu vejo muitas pessoas... Hã? Completar? Não. Eu não completo o óleo, não. Todo dia. Dá uma olhadinha. Compre um produto de óleo a mais. Pô, Thiago. Mas se eu for comprar dois motos, vai ficar caro? Pô, diminui. Vai para um Castrol. Vai para um Ipiranga. Vai para um Móbil. Entendeu? E faça isso. Tá bom, gente? Atente-se mais ao nível do que a mesma marca do outro. Tem que ser a de óleo de marca. Entendeu? Tá bom, gente? Enfim. É isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu. Até a próxima. Dá um like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.